Calma, 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 mas descem de onde vocês quiserem. A senhora não tem autorização de me filmar. Você está chamando a gente nem do outro. Eu vou quebrar essa portaria desse celular. Com que a vontade, amigo? Desliga, desliga essa câmera. Fazendo um favor. Salve, salve, galera. Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo, tudo suave? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. A galera, a gripe me pegou. Mas mesmo assim, a gente vai fazer um vídeo aqui sobre algumas questões. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui produzido pela minha pessoa. Bom, como vocês viram no início do vídeo, teve uma confusão envolvendo o motorista Eucatur com uma passageira relacionada a... Parece que o motorista não avisou ou avisou e a passageira não viu. E aí acabou descendo em um lugar não conveniente, digamos assim. Bom, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo, tá? Galera, eu vou jogar este vídeo aqui para vocês, verem na íntegra o que aconteceu aí envolvendo o motorista da Eucatur e essa passageira, né? Houve um desentendimento e acabaram aí trocando ofensas, né? Em ambas as partes. Bom, é complicado, né galera? O vídeo que foi publicado no perfil da passageira, por nome Mahrene, se eu não estou enganado, está com até uma quantidade de visos considerados, né? Entre outras questões mais. E digamos que não deu muito, assim... E o pessoal da Eucatur se manifestou, disse que está tomando todas as providências cabíveis, né? Bom, para não ficar nas minhas palavras, dá uma conferida aí que eu vou voltar na conclusão final aí. O vídeo que foi gravado pela Maurivete Ferreira Alves, é um perfil público, então eu posso mostrar isso aqui para vocês, já que, pelo que deu a entender, ela mesmo publicou na sua página do Facebook. Então, dá uma conferida aí e eu volto depois para trazer uma conclusão final a respeito disso. O senhor vai para a outra floresta? Ele vai para a outra floresta, esse ônibus. Imagina, ele é lá e é pior para nós voltar daí. Não, mas acontece que ele não dá solução, ele não faz com a gente. Ele não conversa com a gente. Ele tinha que ligar para a empresa, ele tinha que ligar para a empresa e avisar. Vamos lá, cara, com ele. Ele tinha que ligar para a empresa e avisar. O senhor poderia ligar para a empresa, ligar para alguém? Não tenho ninguém para fazer contato. O que eu estou falando para vocês, espera a porcaria da agência abrir, que o agente vai mandar vocês de volta, se não, vocês vão até o final da linha. Você não explica a gente, eu estou tentando resolver a solução. Você só falou assim, abre sete horas. Procura o agente. Você sabe o que você falou. Procura o agente, eu não vou ficar parado aqui. Abre sete horas. Você precisa de uma solução para a gente. Eu não vou tirar para as seis, vão tirar. Eu não sou da cidade. Eu não sou da cidade. Eu estou com criança. Eu estou com criança. A gente precisa... A gente vai ficar aqui. Como é o nome do senhor? Não interessa. Interessa, meu amigo. A gente vai voar o carro para chegar aqui, meu amigo. Como é que a gente vai ali? A gente vai ficar. Eu também. Como é que eu vou falar para o pessoal ali? Não procura o agente daquela merda, daquela agência. Mas como é que eu vou chegar ali? Eu vim com o motorista, fulano e tal. Não, só falar o horário. Fala o horário e o destino de onde vocês vêm. Eu não vou ficar... Eu não sou babá de barmanjo. Não sou cuidador de donos. Calma, calma. Vocês descem de onde vocês quiserem. A senhora não tem autorização de me filmar. Eu vou quebrar essa porcaria desse celular. Fica vontade, amigo. Desliga, desliga essa câmera. Fazendo um favor. Desgraça. O que é isso, meu senhor? Eu estou perdendo a paciência com vocês. Então, para aí. Fala o favor de descer minha coisa. Vai tirar as coisas lá, então. Desce, desce a porra desse ônibus que eu vou descer. Vocês dá porrada. Vamos chamar a prisão agora. Agora. Cara, o que é isso, moço? Tem criança em cima do ônibus ali, ó. Oxe, minha filha também é menor, moço. O que é isso, meu? Eu mesmo vim falar porque eu não escutei que não chamou aquele cara para descer ali. Vamos, vamos, vamos. Não, calma aí. Eu não vou tirar bagagem, vocês vão tirar. Calma aí, calma, moço. Mantenha a calma. Por um erro seu, meu homem. Por um erro seu. Erro meu, não. Erro seu. Erro seu. Você está falando? Pega esse outro mistério. E a coberta? Guarda lá no chão. Vamos. 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 Toma, moço. Nós vamos ver se eles são desviados e sabem aonde você vai. Vamos. Vamos. Quando você fala aqui, lá no chão eu não entendo. Então, só o ônibus ficou parado quase meia hora lá. Só eu vim do meu negócio para eu perguntar. Sai. Não, mas. Não, mas. Eu não vou perguntar, agora eu não entendo. Não, não. Obrigado. 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 Uma boa viagem. Quebrou a minha linha. Minha dredinha. Dredinha. Vai conversar com eles ali. Quero ver se a vagabuna fica trabalhando ele ali. Ele tomou o celular da mão da vizinha. Quero ver se a vagabuna fica trabalhando ele ali. E a senhora é aquela outra mala que está lá? O quê? E a senhora é a outra mala que está lá? Tem condições, nós com três malas e mais sacadas. Vamos lá, vai. Bom, galera. A minha opinião é a seguinte, né? Hoje em dia, qualquer coisa, principalmente ônibus, né? Toda a nossa ação geralmente gera uma situação complicada. Não estou aqui defendendo o motorista, nem muito menos a passageira. Mas, assim, há fatos que acontecem que, infelizmente, no trecho ocorre. Como, por exemplo, passar a parada da descida, o motorista avisar a passageira e a mesma não ouvir. E aí, o que o colaborador deve fazer? Entrar em contato com a empresa ou procurar o próximo guichê, né? Para poder fazer o traslado de volta da passageira. Geralmente, esse é o procedimento. Já aconteceu isso comigo, é bem embaraçoso. Você vai chamar o passageiro. O passageiro está dormindo, né? É lógico, vai estar dormindo. Mas, às vezes, a pessoa não escuta. Você não conhece a pessoa. Você não tem aquela intimidade com a pessoa. Então, o motorista avisa. Tá o local. Né? A pessoa não acorda. É complicado. Uma vez aqui na São Luís, aconteceu um... Quando eu trabalhei na São Luís, aconteceu um fato que um colaborador, um colega nosso, comentou comigo. O passageiro embarcou em Arassatuba. Chegou em Campo Grande. Né? Ele teria que descer em Campo Grande. O pessoal entrou no carro, fez a contagem. E aí, foi trocado de motorista. Esse amigo meu foi de Campo Grande até Rondonópolis. Que era a próxima... Assim, queria ir até Rondonópolis pra passar o carro pra outro parceiro pra ir até Cáceres, né? Chegando em Rondonópolis, o que que aconteceu? O motorista desceu, né? Ele ia fazer a troca. O motor desceu, o motor volta muito pra Campo Grande. Entendeu? Ou seja, o cara dormiu a viagem inteira até Rondonópolis. Aí, o que que o motorista fez? Foi procurar a agência de Rondonópolis, né? Na São Luís. E teve que arrumar uma carona pra ele voltar pra Campo Grande. Então, é complicado. Esse tipo de coisa acontece. O recomendado é não discutir com o passageiro, tentar entrar num acordo. Mas, às vezes, é aquilo, né? Nem todo mundo tem o mesmo temperamento. E eu acredito ou que a Eucatur tenha mandado ele embora por justa causa, que é geralmente o que acontece. Ou deve ter dado um gancho pra ele ou alguma coisa do tipo. Porque, né? Chegar a esse nível de agredir a pessoa com palavras, ofensas e tentar tirar o celular da mão. Então, não se identificar, né? É complicado, galera. E o outro passa a ir pedindo pra ele ficar com calma, calma. Mas, eu quero saber a opinião de vocês. O que que vocês acham dessa situação aí? Delicado, né? Bom, se a Eucatur ou o próprio motorista quiser procurar a gente, fica à vontade, tá? O canal está aberto. Não tô aqui pra julgar, nem nada do tipo. Mas, sim, dizer que essas coisas acontecem muito, né? De passageiro dormir demais, o motorista avisar e acabar passando do ponto de descida. Mas, é complicado. Bom, vou indo nessa. Forte abraço. Tamo junto. E eu fui, galera. Tchau, tchau.